Rapaziada, eu tinha acabado de gravar um vídeo, quando eu terminei de gravar, saiu uma atualização em relação ao mercado da bola, aqui do futebol pernambucano, Náutico, o Náutico aceitou a contratação do atacante Leandro Barsi, é mais um ponta, né, um ponta direita que também pode jogar de falso 9, mas é mais um ponta, e aí a informação foi publicada aí pelo Cláudio Bersantinão, pessoal da rapaziada aí do NE45, tá? Parando de compartilhar essa tela, me surpreende, porque eu achava que Barsi ainda tinha um mercadozinho ali pra Série B, pra Série C eu acho interessante, cara, ele jogou aqui no esporte, né, em 2021, fez 5 jogos, só marcou 1 gol, ele tem um grande problema de lesão, né, em 2020 ele fez 28 jogos na Série A, fez 7 gols, e mostrou de ser importante ali no mínimo, ó, esse cara aqui pra compor elenco pode ser importante, cara, e aí vem 2021, e ele já sofreu com lesões ali em 2020, vem 2021, sofre com lesão de novo, joga pouquíssimos jogos, o gol que ele fez foi contra o Palmeiras no Allianz Parque, um gol de movimentação ali que ele pega de primeira, finaliza a bola no canto, faz 1x0 pro esporte, depois o esporte sofre a virada, mas enfim, é um jogador que tem um grande problema de lesões. jogou no Atlético Uniense 15 jogos, só fez 1 gol, na Ponte Preta 8 jogos, nenhum gol também, então nos últimos, basicamente, 15 mais 8, 23 mais 5, 28, nos últimos 28 jogos de Barsi aqui no futebol brasileiro, ele fez 2 gols, beleza que vários desses jogos ele foi banco de reservas, mas de fato, não vem no bom momento o Leandro Barsi, tá? No Defensa ou Esporte, em 2023, o clube que já tem os seus direitos econômicos, 22 jogos, 3 gols marcados, também não tem nenhum grande número espetacular não, tá? Se a gente pegar a minutagem na Liga Uruguaia, ele teve até que uma minutagem, é, 40 minutos por jogo, né, de média aqui. Se a gente pegar 21 jogos, 831 minutos, seria 40 minutos por jogo, basicamente entrando ali em segundo tempo, né? É, é um jogador interessante pra Série C, cara, ele baixou ali o seu pato mais nas últimas 2, 3 temporadas, ó, no Goiás em 2019 ele foi bem também, ó, 48 jogos, 9 gols, 3 assistências, depois ele veio pro Esportal, mas ele vem degringolando pela questão de lesões que ele sofre, então, pode ser um jogador útil sim aí pra Série C do Náutico, acho que foi uma boa pro Náutico, cara, agora se ele se lesionar muito aí é tromba, né, porque vai jogar poucos jogos, não vai agregar tanto, mas, quando ele estiver em campo, saudável, bem, eu acho que ele pode ajudar sim pra jogar uma Série C, tá? É mais um ponta-direita mesmo, tá? É mais um finalizador, não é muito um construtor de jogadas e um cara que vai contribuir muito pra assistências, não, é mais um finalizador, é um ponta-finalizador, mas, enfim, vamos ver aí o que vai dar no Náutico, tá? Só pra passar aí essa informação inicial sobre Leandro Bácia, se essa informação fosse um ano atrás, dois, seria bem mais animador, hoje já nem é tanto, pelo recorte recente, né? Ele tem 28 anos, se não me engano, 31 anos já, Leandro Bácia, pensei que ele tem uns 28 ainda. Bom, é isso, agora vou passar o complemento do vídeo todo sobre Rafael Donato e Gilberto também. Abraço aí pra todo mundo, rapaziada, vamos embora, deixa o like aí, inscreve no canal e ativa o sigo. Salve, rapaziada, boa tarde aí pra todos vocês. Tem duas notícias sobre o Mercadão da Bola, tá? A primeira é sobre Gilberto, vamos trazer aqui em tela pra vocês a informação. Cruzeiro busca um destino para Gilberto, que segue fora dos planos do clube. Queria o centro-avante no seu clube? Cara, muitos aí torcedores do esporte, óbvio, me marcando, olha aí, Gilberto tá livre no mercado, o Cruzeiro quer se desfazer de Gilberto e tal. Eu falei, cara, Gilberto seria espetacular pro esporte na Série B, sem dúvidas, ia deitar e rolar. Tem 34 anos, mas é um cara que tá com um bom vigor físico ainda, que consegue jogar bola. Não é o 34 anos acabado, mas não. Beleza que no Cruzeiro ele foi mal, ok, show. Mas ele ainda na Série B deitaria e rolaria. Parente, né? Ele jogou no esporte em 2012. Fez 25 jogos, 7 gols e 3 assistências. Em 2012, o elenco do esporte começou de forma ridícula e depois caiu pra Série B do Campeonato Brasileiro. Depois teve uma reação ali com o Sérgio Guedes, né? A gente tem nos últimos 10 jogos uma boa reação, mas não deu. A gente caiu pra Série B naquele ano de 2012 pra 2013. Só que assim, gente, não tem a menor possibilidade de Gilberto vir pro esporte. Zero. Eu diria que a chance é negativa, inclusive, tá? Por quê? Primeiro, Gilberto, salário. Se você pesquisar, e eu não sabia disso, tá? Se você pesquisar o salário de Gilberto, é mais de 700 mil reais. Até onde eu vi alguns portais, tipo, o custo mensal de Gilberto pro Cruzeiro é de um milhão de reais por volta disso. Porque ele chegou a peso de ouro. Ele vinha de boas temporadas no Bahia, foi pros Emirados Árabes também. Eu vou trazer aqui, então, lá pra vocês, de forma breve, aqui, os números de Gilberto, tá? Quando a gente se depara aqui pros números de Gilberto, recente, no Bahia fez uma ótima Série A em 2021. Caiu pra Série B com o Bahia, beleza. Mas ele fez 26 gols em 56 jogos. Foi o melhor jogador do Bahia naquela Série A. Seis assistências e tal. 2020, 50 jogos, 19 gols. 2019, 58 jogos, 29 gols. Fora as assistências, então, é um cara muito bom mesmo. Beleza, aí ele foi pro Oase. Foi bem lado, em modo geral, né? 18 jogos, 8 gols, 3 assistências. Depois, na outra temporada, 2023, 13 jogos, 7 gols, 3 assistências. Quando ele chega no Cruzeiro, ele chega a preço de ouro. Pô, esse atacante aqui é muito bom jogador, cara. Ele poderia servir aí pro Cruzeiro, pra ser o artilheiro do Cruzeiro na Série A, né? Fazer ali uns 10 gols, 12 gols na Série A, por exemplo. Mas não deu certo. Acabou que ele foi afastado ali ainda, dois meses atrás, aproximadamente, por Zé Ricardo. Dois ou três meses, não lembro exatamente a data, tá, gente? Mas não foi bem no Cruzeiro. Vem da temporada ruim no Cruzeiro. Mas é aquilo. Pra uma Série B, é óbvio que deitaria e rolaria, sem muitas dúvidas. Mas, mais uma vez, é bom frisar uma coisa. Salário, gente. Eu acho que é bom a gente colocar pés no chão em relação ao esporte, em contratações. Por quê? Porque o próprio presidente já falou, e o pessoal da Comitê de Gestão de Futebol do Esporte. Cara, vamos fazer um elenco com a redução de folha salarial em relação ao que foi nessa temporada em 2023. Então, assim, gente, não esperem jogador aqui de 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil. Chance é zero, infelizmente. Se pegar o salário de Gilberto... Vamos exagerar pra menos? Gilberto ganha 600 mil, 500 mil. Tô exagerando pra bem menos, tá? No esporte, ele vai receber... Vem aqui pra receber quanto? 300, por volta disso, sei lá. Claro que o esporte não vai ter condições de pagar um salário desse, né? E outra, e é o principal ponto, na verdade. Mercado. Ele tem mercado. Vários torcedores do Bahia, por exemplo, querem a volta de Gilberto pra jogar a Série A, que é um jogador mais interessante do que Everaldo. Beleza que Gilberto já tá com 34 anos e tal, mas é muito identificado com a cidade do Bahia. Ele seria importante pro Bahia, cara. Acho que seria uma boa pro Bahia, sim, na próxima Série A. Ele e Everaldo ali pra compor, pra ficar no banco de reservas. Pô, é melhor do que só ter Everaldo e quando Everaldo tá mal, fica sem centroavante. Aí Mingote, gente. Mingote jogador de Série B, pô. Não existe Mingote tá aí no Bahia, tá? Everaldo foi uma contratação que, pô, vinha de temporadas ali no campeonato japonês interessante. Foi muito bem na Chapecoense lá em 2017, se eu não me engano. Então, teve um certo nexo a vinda de Everaldo. E ele conseguiu contribuir pra goia assistência nessa Série A aí. Foi um dos jogadores do Bahia que mais participou pra goia assistência nessa Série A. Lógico que tá longe de ser um grande jogador. Tá longe de ser um grande centroavante. Tá longe de ser o melhor jogador do Bahia. Tá muito longe disso. Mas é mais útil, por exemplo, do que um Mingote da vida, pelo menos, tá? E cobrador de pênalti também ele guarda, né? Então, assim, se a bola cair na marca da qual ele guarda. Mas, enfim, Gilberto é bem melhor do que Everaldo, sem dúvidas nenhuma. E, tipo, talvez, eu não sei, tá? Mas talvez o Gilberto pode pintar no Bahia, que tem Grupo City. O Gilberto, ele tem mercado de clubes de G10 pra baixo, gente. Por exemplo, sei lá, um Cuiabá da vida. Sei lá, tô rebaixando aqui um pouquinho mais o patamar, tá? O Juventude, um Atlético Aniense, um Criciúma, por exemplo. O Vitória, eu acho que não, porque Gilberto é identificado com a torcida do Bahia. Eu acho que ele não iria pro Vitória, nem a pau. E o Vitória, será que vai ter grana pra pagar 600 mil de salário pra Gilberto? Acho muito difícil, gente. Então, assim, vai ter que ter grana pra contratar Gilberto nessa temporada. E ele tem mercado na Série A. Então, não existe a menor possibilidade de Gilberto no esporte. Por que eu tô falando isso? É bom deixar bem claro. Eu vi páginas de Twitter, de Instagram, postando coisas assim. Tipo, olha, ele não poderia ser uma boa, não? Gente, uma boa seria, óbvio. Mas não tem a menor possibilidade, né? Hoje é pés no chão, é realidade. A nossa realidade é readecação salarial, folha salarial menor. Não tem condições. O esporte não tem grana, gente. Não tem a menor possibilidade disso. Então, o momento da gente é a humildade pés no chão. E que a gente hoje é um clube de um patamar de Série B mesmo. É um clube de sétimo e tava a colocação. É isso. Não tem muito pra não correr, gente. Infelizmente, a gente tem que encarar a realidade e apoiar o clube e tal. Eu vou renovar meu plano de sócios pro ano que vem, pra apoiar o clube. É isso. Não tem muito pra não correr. Eu tenho que encarar a realidade do clube. A realidade do clube é essa. E agora eu queria passar pro segundo jogador. Que esse aí é mais factível. Só que não acho que vai vir por um grande fator. Já tem um na posição dele titular absoluto. É difícil. Só se o esporte fosse colocar três zagueiros, aí dá. Só se o Sosso falasse, ó, eu quero jogar com três zagueiros. Esse ano. Essa temporada, esse início. Quero testar. Tem um certo sentido. Senão, eu acho quase que impossível pra não dizer que é impossível também, tá? Acho muito difícil, tá, gente? E é um zagueiro que eu já venho falando dele faz uns dois anos. Rafael Donato. Falo dele faz dois anos. Quem me acompanha aqui no canal sabe. Falo dele faz desde 2020 pra 2021. 2021, na verdade. Falo dele 2021, 2022. Tô falando 2023 agora também. Ah, Rafael Donato é um zagueiro espetacular. Espetacular. Não, mas ele é um bom zagueiro pra série B. Sem dúvidas. Hoje, Rafael Donato é mais zagueiro do que Sabino. Rafael Donato foi um dos melhores zagueiros dessa série B aí. O Wagner Leonardo, o Camutanga. Depois você vai puxando ali um pouquinho o bonde e tal. Rafael Donato tá no top 5, no mínimo. De top 5 pra top 3. Então, Rafael Donato seria um bom zagueiro, sim, pra esporte tentar contratá-lo. Só que a informação sobre Rafael Donato é a seguinte. Que me surpreende essa informação, inclusive, tá? Tô pegando aqui a manchete do Portal Diário de Goiás. Com proposta de série A, Rafael Donato decide não renovar com Vila Nova. O Vila Nova Futebol Clube não chegou a um acordo para a permanência do zagueiro Donato. Beleza. Para mais uma temporada. Não conseguiram renovar. O jogador que está no final do seu contrato com o Tigrão está de saída. O defensor não aceitou a proposta de renovação. E a tendência é que ele acerte sua transferência para um clube de série A do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo repórter Pedro Henrique Geninho, da Rádio Bandeirante. Então, eu me surpreendo porque eu não acho que Rafael Donato tem um patamar para jogar a série A. 34 anos e tal. Fisicamente, ele é até um bom jogador. É um cara muito forte na bola aérea. Nessa série A, ele fez seis gols. Deu assistência também, se eu não me engano. Acho que ele deu uma assistência e tal. Fez um gol contra também, se eu não me engano. Foi bem nessa série A. Muito bem, por sinal. Melhor do que Rafael Thierry. Melhor do que Sabino. Só que aquilo. Esse tipo de zagueiro. Ele deve ter um mercado também para outros times disputar. Talvez não só da série A, mas também da série B. Sei lá, um América Mineiro. Um Coritiba. Por exemplo. Estou chutando aqui alguns times. Um Goiás da vida poderia contratá-lo. Então, é difícil o esporte competir hoje com times que estão caindo da série A para a série B. Mas seria um nome factível. Se eu tivesse uma janela da oportunidade ali, eu tentaria contratar o Rafael Donato. É bom zagueiro. Ah, mas não cruzei ele em 2015. Ele não foi bem. Ah, irmão. Dane-se. As últimas duas temporadas dele no Vila Nova foram muito boas na série B. E eu acompanhei vários jogos do Vila. Melhor zagueiro do Vila na série B. Nas últimas temporadas. Para o esporte, seria ótimo para compor elenco. Só que é aquilo. Será que ele chegaria aqui no esporte para ser banco? Acho pouquíssimo, provavelmente. Ou então, ele seria titular e Thierry Banco. O que eu também acho muito difícil isso acontecer. Tipo, ele vim com esse status e Thierry vim para comer banco. Ficar aqui para comer banco. Acho muito difícil. E nem acho que é uma posição para o esporte gastar muita grana não, tá? Banco dele. Cara, é muito difícil. O esporte já renovou com Alisson Cassiano e tal. E outra coisa. Donato joga na direita. Se ele jogasse na esquerda, eu contrataria para ontem. Eu tentaria investir em Donato para ser o titular absoluto com o Rafael Thierry. Mas como ele joga na direita, é um zagueiro que joga pela direita. Aí a chance é muito, 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 muito pequena, tá, gente? Mas, aguardar. Só estou colocando nomes aqui, tá? Não tem nada que o esporte está negociando com esses jogadores. Porém, são nomes... É um nome interessante ali para qualquer time da série B que briga pelo acesso, tá? Bom, por enquanto é isso, tá, gente? Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ative o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. E valeu. A gente está de volta aí mais tarde.